Sabe que, apesar de eu ser bastante duro e te pedir sempre um caminho reto, raça, retidão, estuda, porque senão vai dar problema, aquela coisa toda, sabe que a única coisa que eu acho que é importante de fato na vida do ser humano, no final das contas, é que no último suspiro de vida tenha valido a pena o que tu viveu, acho que é isso que vale no final das contas, apesar dessa maioria das pessoas morrer triste, afinal tu está sabendo que vai morrer, então tu está num momento triste da tua vida, é muito raro a pessoa terminar a vida feliz, geralmente termina com dor e sofrimento, alguns mais sortudos têm uma passagem rápida e não se incomodam, mas o que interessa nessa vida é ser feliz, se os teus dias não são dias felizes, de fato, tem alguma coisa errada e não vale a pena. Mas já percebeu como o ser humano é simples para arrumar a felicidade? Que às vezes a gente acha que a felicidade pode ser algo muito complicado, mas se tu está mal, são só três coisas que te deixam mal, só três e nada mais, ou é amor, ou é saúde, ou o que não é o teu caso ainda, é grande. É uma dessas três coisas, cara, se o ser humano está triste, ou é problema no lado do amor, seja com a família, seja com o namorado, seja com os amigos, isso tudo é amor, ou é problema com saúde na tua idade, não tem outra coisa para gerar problema na tua vida. Se a tua saúde está legal e está bem com as pessoas que tu ama, nas tuas relações pessoais, não tem o porquê não estar feliz. Só que às vezes, cara, o cérebro da gente prega peças na gente, e o ser humano é muito disso, de sempre se achar de que é a vítima, né? Pode perceber, todo ser humano, em qualquer cultura, ele, quando dá merda na vida dele, ele acha que ele é a vítima. Porra, eu sou a vítima, porra, estão me ferrando, que merda. Só que às vezes tu tem que perceber, cara, que tipo de problemas é que tu está enfrentando, se são problemas realmente que merecem te mexer com a tua felicidade. Por isso que eu digo, às vezes a gente tem que usar a técnica do Freud, o Freud era um cara que tinha técnicas muito interessantes para driblar a tua infelicidade, e uma das técnicas é a técnica da comparação. Quando tu acha que tu está na merda, te compara com outras pessoas que de fato estão na merda. Aí tu vai ver que tu está no paraíso, cara. Eu fico me perguntando, o que um jovem como tu pode estar de mal com a vida? Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah não, é estofar da cadeirinha, cara! Olha, o colégio tem cadeirinha estofada, eu não gosto. Ah, bicho! Às vezes quando eu vejo um de vocês de cara amarrado, a vontade é esfregar na tua cara a tua vida perfeita que tu tem. Se o amor tiver 10 e a saúde tiver 10, dinheiro tu ainda não tem que se preocupar. E eu lembro que na tua idade tinha um amigo do meu pai passando por um financeiro, e o cara estava deprimido. E eu na tua idade não enxerguei. Meu, que babaca deprimido que tu passa dinheiro. Hoje que eu sou um pai de família, que eu sei a importância de ter dinheiro para poder sobreviver com dignidade. Eu entendo a depressão do cara, sendo que ele era milionário, dono de transportadora, né? E de repente virou um cara que era classe média. E deprimiu. Deprimiu porque virou classe média. Galera, vocês não sabem o que é sofrimento, o que é realmente passar perto nessa vida. Se o teu problema é o amor em casa, uma briguinha aqui, outra acolá, ou uma dorzinha de garganta de vez em quando, se lá que é problema de saúde, né? Se quem não viu a morte de perto, quem ainda não passou necessidade de alimentação, de moradia, ah, meu querido, agradece a Deus que tu está vivo, meu querido. Bota um sorriso nessa cara que a vida é maravilhosa para ti. É ruim para os outros, para ti. Tua vida é ótima. Vamos! Tem que ter raça, meu querido. Bota a cabeça para frente e estuda que quando tu for adulto, tu vai ver, meu Deus, aquele meu choro, aquela minha chateação, era manha. Era bobagem da minha cabeça mesmo. Até parece. Vai dar tudo certo, meu querido. Questão 3, vamos que vamos. Às vezes eu também não, eu vou acordar, eu fiz oito, merda. Mais uma vez eu acordei às 7h30 da manhã, para ir dar aula às 7h30, às 6h da manhã. Não, não, não posso. É inadmissível, é um pecado eu pensar desse jeito. Minha vida está maravilhosa. Vamos que vamos.